Tá chegando a imagem é a Fernanda, eu acredito que a primeira informação dela é sobre o laudo do caso da morte daquela moradora de Itambé que morreu depois que caiu da circular no centro de Maringá. A perícia concluiu como foi que aconteceu e o que foi a falha também, Fernanda? Isso mesmo, Salsicha, o laudo concluído. Boa tarde pra você, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo. Voltamos a falar então sobre esse caso que tirou a vida da jovem de 26 anos que acabou caindo do ônibus em movimento quando a porta abriu repentinamente no centro de Maringá. De acordo com o laudo que foi concluído, a causa do acidente foi uma falha no mecanismo de trava da porta. De acordo com a perícia, alguém teria tentado abrir a porta pro lado de fora, mas isso não seria o suficiente pra porta abrir, já que possui uma trava dentro do ônibus que só pode ser destravada pelo próprio motorista. Ou seja, foi uma sucessão de erros e consequentemente essa porta apresentou uma falha no mecanismo de trava. A mulher encostou pra preparar o leite do bebê do recém-nascido que ela levava junto com ela no ônibus e então a porta abriu e ela caiu. Esse laudo já foi apresentado à polícia civil, agora o delegado que está à frente das investigações segue com os trabalhos para a conclusão do inquérito policial. O inquérito ainda não foi concluído, as investigações continuam, mas agora a polícia civil já tem o laudo deste acidente que deve auxiliar na conclusão deste inquérito. Volto com você, Salsicha. O laudo foi feito, o laudo tá aí e não vai punir ninguém, eu acredito que não vai punir ninguém. É ela que pagou com a vida, infelizmente, ela pagou com a vida, tem uma família chorando lá em Itambé e não vai ser responsabilizado ninguém, vai? Vai ou não vai? Não vai. O que eu posso falar na televisão, vem comigo aqui ó, é ela e tapa todo mundo que anda de circular, não encosta nessas portas aí não. Você viu? Tem algumas aí que pode ter falha e pode ser que você pague com a tua vida, com a própria vida. Então no escolar não gosta, ah não, mas tem que ser resistente. Mas não foi e a mulher morreu, infelizmente. Agora o laudo tá falando que foi uma falha, uma sucessão de erros que acabou causando a morte dela. E aí, será que alguém vai pagar por isso? Hum, sei não, hein?